Olá, você falha na hora da relação? Faça isso que você não vai correr esse risco. Você não tá confiando mais no seu pé porque você pode tá no meio e, ó, dobrar. Você pode olhar ali, tá prontinho, de repente, começar a amolecer. Isso acontece. É normal de acontecer, principalmente se o homem tá ansioso. Então, eu vou te ensinar um truque pra você fazer que não vai acontecer isso com você, se você desconfia do seu pé. Primeiro, você vai se posicionar lá antes de ir pra esse encontro e vai fazer um trabalho de bombeamento. Esse bombeamento é pra mandar fluxo pra cabeça desse órgão e ele ficar mais sensível na região e esse sangue circular mais rápido na hora que você precisar ativar. Segura na base e bombeia. Umas dez vezes. Esse bombeamento vai fazer com que o fluxo sanguíneo vá pra cima. Vai pra cima. Aí enche em cima e volta, você bombeia de novo. Ele vai com uma certa pressão pra passar por todos os canais, todas as veias ali dentro. E às vezes ele até chega um sangue miserável ali, pouquinho, né? Bem pouquinho, dá uma circuladinha. Agora, bombeando, você vai trazer mais. Aí você faz essa circulação ali dentro. Com uma pressão maior. Faça uma leve massagem. Puxando pra frente. Puxando esse fluxo. Você tem que levar. Fazer ele circular ali dentro. Isso é uma massagem, gente, básica. E ela é conhecida em outros locais do planeta. Ela provoca uma circulação ali dentro. Porque às vezes o homem tá tão tensionado que as musculaturas, as inervações, se travam ali, que até impede a passagem desse fluxo. Então, é importante que você fique tranquilo, obviamente, mas também fazer esse bombeamento, essa puxada desse fluxo para esse órgão, pra que ele encha. É interessante. Então, antes de você se deitar com a pessoa e ir para a penetra, faça isso alguns minutinhos antes para que esse fluxo circule ali dentro. Recapitulando pra você. Segura na base e bombeia. Bombeia, 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 bombeia. Depois de bombear, faça aquela massagem. Como fazendo isso? Fazendo isso. Vale levar esse fluxo. Depois você pressiona e trava por alguns minutos, pra você perceber que ele vai ficando mais inchadinho. Você percebe que ele vai ficando venoso, a cabeça vai ficando vermelha, então trava. Depois você solta. Depois você vem e bombeia de novo. Depois joga o fluxo sanguíneo pra frente. Trava. Mantém. Até pode fazer aquelas travadinhas com a região de trás pra dar aquele impactozinho aqui, ó. Nas inovações. Faça isso alguns minutinhos antes. E pronto. Você não vai falhar. Pelo menos nessa relação. Só que isso tem um período. Você não pode fazer assim. Três horas antes, duas horas antes. É assim. Você tá lá, a pessoa tá te esperando ali. Você fala assim, ó. Licencinha, deixa eu ir no banheiro. Um minutinho. Você vai lá e faz rapidinho. Em torno dos cinco minutinhos. Ah, mas não dá pra fazer ali perto da pessoa porque a gente tá num local. Então você simula que você está apreciando o seu pé. Olha pra pessoa, admira, fala palavras bonitas pra aquecer mentalmente a pessoa e vai admirando o seu pé e fazendo essa massagem disfarçadamente. Dá muito bem pra fazer isso. A pessoa nem vai ficar olhando e notando que você tá fazendo massagem. Ela vai achar que você tá apreciando o pé olhando pra ela. Então tem como você fazer. Se você falha, melhor ela ver você fazendo uma massagem aí do que você falhar. E não dar conta do recado. Mas isso é tira e queda. Você tem problemas com falha. Dedique esses minutinhos aí antes de ir pro ato pra você conseguir fazer o seu pé fazer o bombeamento e a circulação ali. Porque ele vai encher. Ele vai ficar firme. A hora que você começar a sua ereção vai estar em ponto de bala. Vai estar forte, resistente, cheio de veias e vai durar. Sem chances de falhar nos próximos minutos. Então você vai ganhar aí alguns minutinhos. 20, 30 minutos aí você ganha. Depois que você faz essa massagem. Tem vários nomes dessa massagem mas eu não vou citar um nome específico aqui porque cada local conhece por um nome. Faça essa massagem. Somente isso. Espero ter te ajudado. Isso aí, gente, é pra você não falhar aí dia 12. Dito demorado está aí. Treina aí pra você não falhar. Então é só dia 12, sei lá, o seu ó. Dobrando ou você dá aquela broxada ou você dá aquela falhada sem chances disso acontecer. Faça isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.